As partículas que compõem o núcleo de um átomo, os prótons e nêutrons, também são formadas por partículas ainda menores, os quarks. Entre os quarks, os cientistas preveem que existam outras partículas, os gluons, que agem como partículas de troca para a chamada força forte, uma das quatro fundamentais da natureza entre os quarks. Algo parecido com a troca de fótons, as partículas de luz na força eletromagnética entre duas partículas carregadas. A principal função dos gluons é manter os quarks no lugar e manter os átomos estáveis. Os cientistas há muito procuram as chamadas bolas de cola, que seriam estados de gluons ligados por si só, sem quaisquer quarks envolvidos. Agora podemos tê-lo encontrado, escondidos numa experiência com um acelerador de partículas. Até agora, essas bolinhas de cola subatômicas eram apenas proposições teóricas que os físicos acham que deveriam existir, porque os gluons deveriam ser capazes de aderir uns aos outros e não algo que realmente foi observado. Os gluons individuais não contêm matéria. Eles apenas carregam força. Mas as bolas de cola têm massa criada pelas interações dos gluons. Se conseguirmos identificá-los, será mais uma indicação de que a nossa compreensão atual da forma como o universo funciona, também conhecida como o modelo padrão da física de partículas? Está correta. Mas os gluons estão perto de deixar de ser apenas uma previsão teórica, graças a experimentos no colisor de elétrons-positrons-2 em Pequim, na China. O colisor foi usado para esmagar mesons, que são partículas compostas por um quark e um antiquark, mantidas juntas pela força nuclear forte. Analisando os detritos subatômicos destas sessões de destruição de partículas, e estamos a falar de uma década de dados envolvendo cerca de 10 bilhões de amostras, os pesquisadores conseguiram ver evidências de partículas com uma massa média que se prevê que as bolas de cola tenham. A partícula em questão é chamada de X-2370, e embora alguns dos outros cálculos envolvidos não correspondam exatamente ao que os pesquisadores procuravam, eles não estão muito longe. Mais medições e mais observações serão necessárias para obter uma resposta definitiva, mas as evidências estão começando a aumentar. Em 2015, os cientistas também pensaram ter visto as bolas de cola. Em pouco tempo, outra partícula poderá estar saltando do teórico para o real. A pesquisa foi publicada na Physical Review Letters. Este foi o Minuto News, colando você a notícia sobre ciências. Música 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 Se inscreva no canal.